A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama dormia pelada E na dele meia e cobertor É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É onde o amplificador E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama dormia pelada E na dele meia e cobertor É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim E ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo Amplifica, bebê E o seu corpo Falar Mesmo não sendo exatamente o que eu queria ouvir É bem melhor ser machucado com a verdade Do que você me iludir Melhor falar É bem melhor ser machucado com a verdade É bem melhor ser machucado com a verdade É bem melhor ser machucado com a verdade